Olá, boa tarde. Agora são quase 10 para 6 e nós começamos o Gazeta News dessa segunda-feira de muito sol. E a primavera promete temperaturas bem elevadas para São Paulo, viu? Logo mais a gente acompanha a previsão do tempo. E a prefeitura anunciou um aumento em 20% do tempo nos semáforos para travessias de pedestres em algumas vias aqui da cidade, como medida de segurança para quem está a pé. O problema é que São Paulo tem milhares de vias e muitas vezes os motoristas não respeitam nem a sinalização. Os semáforos com tempos maiores para os pedestres já estão funcionando em 12 vias importantes aqui da capital paulista. Com ampliação do tempo, em média de 20%. São vias como a Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul, e as Avenidas Sapopemba e Aricanduva, na Zona Leste. A mudança busca oferecer maior segurança para os pedestres, segundo a prefeitura, já que o número de atropelamentos é alto. A cidade chega a registrar uma morte por atropelamento por dia. O programa Pedestre Seguro teve início no ano passado e foi responsável pela ampliação do tempo semafórico para pedestres em outros 21 corredores da capital. E você lembra daquele deslizamento causado pela chuva no bairro do Bixiga, que provocou a queda de um muro de arrimo e a interdição de casas do ano passado? Então, a obra para reconstrução do muro, que deveria ter ficado pronta ontem, ainda não foi concluída. O trecho da rua Almirante Marques Leão, onde o muro desmoronou em maio do ano passado, continua interditado. E os moradores estão aguardando o fim da obra, que começou no dia 23 de março e deveria ter sido entregue ontem, como prometido. Mas os operários ainda retiram parte do entulho e ainda há andames de ferro pelo muro. Moradores tiveram que ir para a casa de amigos e familiares por conta da interdição de quatro casas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras diz que a parte estrutural foi concluída e a reconstrução está sendo finalizada, mas não informou o novo prazo. Mas falando de coisa boa e gostosa agora, quem resiste às altas temperaturas sem tomar um sorvetinho, né? E sabe aquele tradicional de máquina? O famoso sorvete soft tem feito sucesso há décadas. Prova disso é a procura por este clássico aqui da capital. As garrafinhas coloridas, penduradas de ponta cabeça com suco de fruta, ainda atraem muita gente no Parque d'Água Branca. As máquinas foram compradas por José há 47 anos e desde então funcionam a todo vapor nos finais de semana, garantindo aquele gostinho de infância que nem a repórter resiste. Ele tem o docinho da fruta e o amarguinho da casca. José já foi motorista de ônibus e pipoqueiro, mas foram os sorvetes macios, com voltinhas na casquinha, que custam de 4 a 6 reais, que proporcionaram o sustento da família. Um dia como hoje, nada melhor que um sorvetinho desse. E quem diria que o jeito de tirar sorvetes em caracol ia virar mania em redes sociais? A dona Nuvem, na Rua Augusta, comemora um ano de casa lotada. Tem sorvetes soft preparados diariamente com leite ou veganos, envoltos em algodão doce, com decoração temática de sereias e unicórnios e muito glitter. Funciona assim, você escolhe um dos sabores que variam a cada semana e paga de 14 a 18 reais, dependendo da decoração. Dá até dó de desmontar. Uma das mais novas sorveterias da cidade atrai uma multidão aqui para o centro de São Paulo. E a receita do sorvete soft não poderia ser mais inusitada. A massa é de leite, tem cobertura de chocolate e caramelo, farofa de bacon, ururuca e por cima essa casquinha que também é de bacon. A sorveteria do centro é do casal de chefes Janaína e Jefferson Rueda. Além do sabor de bacon, há outras misturas, como a de massa de morango, frutas, suspiro e manjericão. Custam de 8 a 18 reais. O que você achou do sorvete? Muito bom, muito bom, diferente. É, mas o contraste de salgado e doce, para mim, é delicioso. E a primavera começou quente para o paulistano. Os termômetros chegaram à marca dos 33 graus com o tempo aberto e ensolarado. Será que esse calor continua por aqui? O calor continua intenso com o tempo firme em praticamente todas as regiões. Só na Serra da Mantiqueira que pode chover de forma pontual durante a tarde. No litoral, algumas nuvens podem se formar no decorrer do dia, mas não chove. E em todas as outras áreas, incluindo aqui a Grande São Paulo, tempo seco, quente e ensolarado amanhã. Chega a fazer 35 graus em Bauru e em Barretos e 36 em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto. No leste paulista, vai fazer 34 graus ali nas cidades de Campinas e Sorocaba. Para a capital, a primeira semana da primavera segue quente, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde na casa dos 33 graus. Aí na quarta-feira, a máxima vai aos 31, já com possibilidade de chuvas isoladas à tarde. E a quinta-feira será de sol, intercalada com alguns períodos de chuva, também pontuais, e temperaturas entre 17 e 28 graus. Vamos agora ao nosso intervalo e voltamos em instantes. Mãe, você está tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Calcio, vitamina D, K e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o calcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar Calcitran D3. Calcitran, nesse cálcio eu confio. Investimento parece algo complicado, mas não é. Quer ver? Você sabe o que são ações? São pequenas partes de uma empresa que você pode comprar. Rentabilidade, alguém sabe? É o retorno que você tem sobre o dinheiro investido. Agora isso é difícil. Volatilidade. Não é difícil não, é quanto seus investimentos variam com as mudanças na economia. Vocês estão demais, hein? Parabéns. Agora é só investir pelo app do Banco do Brasil. Invista com taxa zero, de um jeito simples e descomplicado. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Hum, já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por dois. Por dois? Pelo creme, pelas cápsulas do novo e make-up rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo e make-up rejuvenescedor. Carinho em dobro pra sua pele. Sou Júnior Orozco, candidato a deputado federal, número 1212. Coragem pra mudar. Cartolet, 1256. Vote novo. André Gaeta, 1254. Contra a reforma trabalhista com os ideais de Brizola. Gerson Sartori, 1222. Valorizar quem trabalha e quem produz. Zé Amiguinho, 1262. Saúde, educação, trabalho e dedicação. A educação mudou minha vida. Tô aqui pra que todos tenham a mesma oportunidade. Tabata Amaral, 1200. E Makeup Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Seu problema é queda de cabelo? Você precisa de Makeup Hair. Makeup Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br Estamos de volta. Existe algum problema que afeta a rotina do seu bairro? Então conta pra gente através do Gazap. A denúncia de hoje vem da zona leste da capital. Um terreno se transformou em um problemão para os moradores do Itaim Paulista. O José Milton Guzmão dos Santos explica pra gente. Estrada Dom João Nery, altura do 1048 ao 1074. Terreno baldio. Terreno abandonado. Não tem segurança nenhuma na murada. Tem muro de contenção aqui. Tem aqui um abismo. As pessoas passam pela calçada e já cai aqui. Lugar de usuários de droga. Lixo, entulho, mato tomando conta. Rato, barata. Perto da sua casa também tem um local sem policiamento que virou ponto de consumo de droga. Mande o seu flagrante pra gente, pro número 119961-6121. Não se esqueça de gravar o vídeo com o celular deitado. Qualquer dúvida, entre no nosso site. Faça o vídeo e participe. Olha, nós entramos em contato e a subprefeitura do Itaim Paulista disse que esse terreno aí mostrado é particular e que o dono já foi intimado pra regularizar o local e também multado. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Fique agora com a Hora do Ângelos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho